Esse é o DJ de Rio, original e único, copia aí filha da puta Novinha peca pisão, novinha peca pisão Eu sou o menor JC, o menor do Mandelão Ela desce, ela sobe, estregando o bucetão Esse é o DJ do baile que só toca Mandelão Ela desce, ela sobe, ela desce, ela sobe, ela desce Ela sobe, ela desce, ela sobe, ela desce, ela sobe, ela desce, ela sobe No clube da 17, só tem piranhona Umbrela pra cima, ela chocando a bucetona No clube da 17, tem vara piranha Umbrela pra cima, ela chocando a bucetona Novinha peca pisão, novinha peca pisão Eu sou o menor JC, o menor do Mandelão Ela desce, ela sobe, estregando o bucetão Esse é o DJ do baile que só toca Mandelão Ela desce, ela sobe, ela desce, ela sobe No clube da 17, tem vara piranha Umbrela pra cima, ela chocando a bucetona O DJ do baile que só toca Mandelão O DJ do baile que só toca Mandelão A bucetona A bucetona A bucetona A bucetona Eu sou uma música